bom então nesse vídeo aqui se vocês observarem aqui ó eu vou estou utilizando aqui mostrando para vocês um resistor de 1k ele é marrom preto vermelho e aqui tá os quatro transistores zinho aqui retirado de fonte atx já fez essa ligação para que o vídeo não fique muito longo aqui tá bom esse fio preto aqui que passa direto é o gnd ok ou seja negativo da bateria que você vai ter que utilizar para alimentar esse essa paraferralha e como foi que eu fiz a ligação aqui dos transistores gente é muito simples aqui eu tô fazendo jampiamento o fio preto ele tá ligado todos os emissores do transistor observe bem aí ó deixa eu ver se essa câmera essa câmera minha não ajuda essa câmera na verdade ela não presta ela fica desfocando toda hora isso é terrível bom então se vocês observarem aí bem no vídeo e todos os emissores estão interligado nesse fio aí preto entrada negativa da bateria ok então vamos lá o fio roxo tá ligado onde fio roxo para onde é que para que vai esse negócio aí o fio fio roxo tá ligado no base e base tá vendo aqui a base desse ligado no base desse o segundo segundo grupo também é a mesma ligação base de um com base do outro do transistor 3007 retirado de fonte atx reciclado não comprei nada aqui tudo reciclado e o fio amarelo onde que esse fio amarelo tá ligado para onde é que ele vai e o fio amarelo ele tá aqui ligado o coletor no coletor do outro o segundo grupo também a mesma coisa coletor de um coletor do outro e o coletor é o pino do meio certo é só lembrando aí se você você for fazer essa essa esse mini versouzinha intenção é o mini versou de emergência na verdade isso aqui não é potente não galera isso aqui é fraquinho tá bom só para você não ficar no escuro mesmo aí e você precisa essas micas e aqui ó que é um isolante o parafuso zinho reciclado da própria fonte atx ele você tem precisa é obrigatório você poder colocar o parafuso zinho com esse esqueço o nome com esse troço zinho aí ó vocês estão vendo branquinho que é o isolante vamos ver se essa câmera horrível aqui ela vai pelo menos servir para isso vamos ver se pelo menos dá para mostrar aqui ó ó ó então tá aqui eu arrumei tive que arrumar esse parafuso zinho para fazer essa demonstração para vocês qualquer fonte atx vai ter esse parafuso tá ele já vem completo você não vai comprar nada disso aqui gente só vai retirar e chau acabou e olha aqui ó acho que é uma arruela sei lá o que é isso enfim não importa mais então tá aí ó faz essa montagem verifica com o multímetro aí bota na escala de diodo de continuidade para ver se não tem nenhuma nenhum negócio errado aqui tá que tem gente que faz tá fazendo isso aqui tá falando que tá dando errado então cuidado preste atenção faz os testes aí para não dar errado aí pessoal que vai dar errado sim 100% vai dar errado se você fizer uma ligação aqui errada mas se você seguir o meu passo a passo aqui vai funcionar assim tá não tenha dúvida disso então tá aqui ó pega um multímetro faz o teste aqui coloca qualquer ponteira do multímetro aqui ó na carcaça de alumínio coloca aqui pega um da ponteira do multímetro vai colocando na espinagem do transistor certo não deve dar continuidade lá no transistor ele não vai bipar se ele bipar vai tá em curto então verifica verifica a micazinha verifica o transistor tá pegando aqui no outro no dissipador no alumínio aí tá bom verifica dá uma olhada aí faz um jeito dá o teu jeito dá o teu pulo aí viu presta atenção aí para depois você não passar batido aí gente bom então tá isso aí ó a mesma coisa do lado aqui faz faz o teste dos quatro transistores para não ver se eles não estão em curto para ver se ele não tá ou se eles não estão aberto tá vai vendo antes de você colocar aqui na placa verifica o transistor coloca aqui o terminal do 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 multímetro e as paga a ponteira do multímetro coloca aqui nas perninhas do transistor e vai fazendo o teste tá lá para ver se ele não se ele não estão aí é em curtos não estão aberto aí preste atenção aí no vídeo tá bom como é que eu faço o teste com o multímetro cara eu não vou fazer o teste nesse vídeo não vai dar o tempo não vai dar o tempo não permite que eu faça isso tá bom mas é fácil fazer os testes galera é fácil coloca o multímetro lá lá vai lá na escalinha de continuidade escala de um diodo e faz esse negócio funcionar tá bom isso aqui não é negócio difícil não gente que é super e qual é o qual é o transformador que eu devo usar qualquer transformador trai qualquer transformador de fonte ATX qualquer trafo gente você vai fazer funcionar eu tenho aqui ó três transformadores tem um três tem um agora tem um quatro aqui ó tá bom vou fazer o teste com esses aqui para você ver que funciona qualquer transformadorzinho desse vai funcionar tá bom outra coisa quando você monta esse inversor de emergência esse inversor emergencial que o que acontece que ocorre ele fica um barulho aqui fica apitando né um barulho um apito insuportável que às vezes eu deixo deixava até fora longe do quarto por conta do apito e é chato é incomoda de uma certa forma certo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que eu consegui é inverter esse quadro eu utilizei aqui essas bobinazinha aqui que tem na fonte ATX também você não vai precisar fabricar isso aqui que você encontra de graça você encontra isso aqui no lixo tá eu fiz o teste com essa bobinazinha aqui ele diminuiu o ruído o barulho mas ainda ficou um barulhozinho chato lá tá então peguei esse outro toroidzinho aqui que eu retirei de uma placa de um fugiu fugiu da mente agora tá bom esse toroidzinho aqui foi de uma placa de som de som automotivo tá de um módulo de som automotivo ainda tem outro desse aqui era dois retirei esse ficou outro lá então fiz o teste liga ele no certetepe do trafozinho aqui ó certetepe que é onde entra os 12 volts da bateria liguei e aqui o meu inversor ficou silencioso ou seja é foi embora o zumbido né aquele zumbido que antes era incomodava e tchau acabou a próxima ligação que eu vou fazer aqui é colocando aqui o resistorzinho de 1k tá bom não sei se eu falei a cor não lembro mas ele é marrom preto vermelho tem as fontes ATX também você não vai comprar isso aqui gente e esse resistorzinho de 1k onde é que eu ligo ele aqui galera ó veja bem eu vou ligar você vai ligar um resistor no meio e no coletor desse desse grupo aqui e assim dessa forma ligadozinho no pino do meio do primeiro grupo e agora ele vai você vai trazer ele vai ser vai soldar ele aqui ó e no primeiro pino desse primeiro grupo aqui tá então é primeiro pino de um grupo e no pino do meio do outro grupo Ok então tá ligado aqui ó no primeiro no primeiro pino aqui do primeiro grupo tá indo aqui para o pino do meio do segundo grupo Ok é dessa forma aqui você vai fazer agora eu vou pegar o outro resistorzinho de 1k e vou ligar ele aqui ó agora vai ser vai ser vai ser o contrário tá no primeiro grupo aqui ele tá no primeiro pino então vou ligar no primeiro grupo grupo ligar no no pino do meio aqui que é o coletor e no primeiro pino do segundo grupo bom então olha aqui como é como foi que ficou aqui pessoal olha só o pino do meio do primeiro grupo tá vindo aqui e para o primeiro pino do segundo grupo tá pronto desse jeito aqui ó eu tô aproximando assim pessoal o vídeo para que vocês entendam para que você consiga montar o seu também e para que não haja nenhum erro aí tá então se você prestar atenção voltar o vídeo da pausa sei lá faz alguma coisa aí é dessa forma aqui ó só lembrando gente antes que vocês perguntem qual é a potência desse inversor aqui ó e dá para ligar um som dá para ligar uma geladeira gente nunca isso aqui nunca vai ligar vai ligar uma coisa pesada isso aqui presta é para essas lâmpadas aqui ó lâmpada de quatro watts e quatro de cinco watts lâmpada e de seis de sete tá isso aqui não é para você ligar uma lâmpada incandescente não isso aqui é um inversor emergencial o que é o inversor emergencial é uma coisa simples é uma bobagem é uma coisa que você vai montar aí com poucos com poucos equipamentos com pouca sucata só com bar é bagulho mesmo com coisa que ia para o lixo com resto e de de sucata tipo igual eu tô fazendo aqui tô reciclando fazendo aqui uma fonte que ia para o lixo isso aqui não é coisa que você fala assim a minha nossa potente não não é gente tá essa possibilidade está descartada isso aqui não é potente aqui não tem potência é o inversor emergencial tá bom então antes que você pergunta aí qual é a potência dele é fraquinho gente é fraco isso aqui é para você não ficar no escuro você liga aí duas três lâmpadas vinha com ele lâmpada de LED ó preste atenção lâmpada de LED tá não é lâmpada fluorescente lâmpada incandescente que você vai ligar com isso aqui não se vocês quiserem também inversores potente mais potente do que isso aqui eu tenho tá aí no canal tem 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 uns aí montado aí com o PWM tá é de 300 watts ligo furadeira liquidificador ligo a lâmpada liga minha casa toda as lâmpadas certo eu tenho aí eu tenho nesse canal eu tenho então aqui vamos fazer a ligação aqui ó vamos puxar um fio aqui do pino do meio de cada grupo é exatamente para gente ligar aqui no transformador e observe que aqui já tem uma bateria de moto já liguei aqui ó no trafozinho tá ligado aqui esse aqui que é a saída que vem lá dos coletores dos dois grupos de transistor certo aqui é a saída a saída de alta frequência que vai entrar aqui aqui nesse pluguezinho que alimenta lá a lâmpada bom então vou fazer aqui uma demonstração para vocês verem eu vou ligar esse fio aqui ó que é o fio que vai lá para o positivo da bateria bom então vou ligar aqui ó e observam tá aqui entrando fio positivo vou ligar antes desse toroide antes da bobina se você observar vai fazer um barulhozinho olha só e dá para ouvir o barulho né o zumbido aí ó e esse é o zumbido que eu falei anteriormente é esse zumbido aí ó e olha o barulho e agora eu vou ligar depois da bobina aqui para vocês verem a diferença olha só isso aqui ó peraí bom então vou ligar aqui agora e se observar já fica mais silencioso tá mas ele ainda ficou com zumbido com esse transformadorzinho aqui mas se mesmo assim ficar com zumbido um pouco baixo você tira do ct tape você liga aqui ó nesse pinuzinho aqui ó não tá meu dedo você pode ligar aqui assim ó tá vendo deixa eu deixar aqui o toroidezinho olha só aí ó e a lâmpada é porque não dá para ver no vídeo mas ela tá aí no brilho total tá e ó barulho o barulhozinho zero aí no transformador tá vendo aí e eu vou fazer a ligação desse outro trafuzinho aqui vou tirar esse colocar esse menorzinho para vocês verem que também funciona e eu mudei aqui o transformadorzinho tirei esse transformador aqui que é um pouquinho maior que isso aqui isso aqui é para vocês verem que realmente qualquer transformador de ferrite retirado de fonte de tx vai funcionar nesse projeto tá bom eu vou testando já esse aqui é o segundo ele é menorzinho mas é potente tá então observe aqui ó ligar antes da bobina vamos ver se faz barulho né baixo vou faixar mais para cá um pouquinho aproximar né então aqui eu vou ligar agora antes da bobina e o barulho lá para tá acesa brilho total mas tem esse barulho aí vocês vêm vocês ouvir ó tá vendo o barulho e agora vou ligar depois da bobina aqui ó e o barulho zero então deixa eu conseguir deixar bobina aqui encostar aqui ó e pronto aí aqui é só você chegar com o fel de sol daqui só dá bem aqui tá resolvido o problema então Então, com esse transformadorzinho aqui, ele é menor que esse aqui, a bobina ligada no C-T-Tape, ela ficou bem silenciosa, não fez barulho algum, tá? Não fez nenhum barulho, com esse aqui, ele ainda ficou um barulhozinho, mesmo ligado aqui no C-T-Tape, aí eu mudei a bobina para cá, para esse pino, e ele ficou bem silencioso também, a lâmpada no brilho forte, tá? Então, tá aí pessoal, esse era o vídeo que eu queria, né, e que eu tinha montado e deu certo, foi aprovado, e eu agora estou aqui repassando para vocês, essa era a dica que eu queria mostrar, que eu queria dar também para vocês aí, com a bobina aqui, ó, no C-T-Tape, que ele vai diminuir aquele ruído, ou até mesmo, ele vai selecionar, vai deixar o seu projetozinho bem silencioso, sem nenhum zumbido, igual vocês estão vendo aqui, ó, observe, não tem zumbido algum, tá vendo? Você pode fazer, testa com uma bobinazinha dessa pequena, se vocês observarem que ficou ainda um zumbido, vai colocando bobinas maiores, ou você pode até fazer manualmente aqui, essas bobininhas, é só você ter o trafozinho, esse trafo não, é só você ter esse toroidezinho, esse núcleozinho de ferrite aqui, ó, qualquer fonte ATX tem. Então, está aí, ó, essa lâmpada aqui é de 6, é de, de, deixa eu ver aqui, ela é de 6 watts, porque não dá para ver aqui, ó, eu vou mostrar. Essa câmera minha, cara, ela está precisando, eu tenho que jogar no lixo, porque não presta não, olha só, ou, não vai mostrar, eu acho, ou, câmera. É 6 watts, é porque essa câmera minha não me ajuda, ela está precisando, eu tenho que jogar no lixo, comprar outro aqui, isso não presta não. Fica desfocando toda hora, isso é horrível, isso aqui é uma dor de cabeça terrível. Então, é isso aí, pessoal, olha só, esse aqui é o meu projeto, tá? Não fiz montagem, não, nesse vídeo, não vou disponibilizar aqui o esquemazinho elétrico, porque eu já tenho um vídeo aí, anterior, que é essa mesma configuração aqui, é a mesma configuração, que eu mostrei, o passo a passo lá. E também lá, se não me falhar a memória, eu acho, que eu faço a ligação aqui, no desenho, no papel, e parece que eu lá, eu faço a ligação aqui, eu não sei. Mas, eu vou dar uma olhadinha, e, se eu fiz esse vídeo, a montagem passo a passo, eu vou colocar aqui, abaixo, o link abaixo desse vídeo, para vocês verem a montagem lá, tá bom? Mas, isso aí, ó, isso aqui é o projetozinho, a bateria, ah, deixa eu ligar aqui, tá tudo ligado, né? O fio aqui, tudo desconectado aqui, tá uma bagaceira, coloco um fio em cima, coloco um, sai 10, fio, porque também aqui, eu não soldei o fio, a bobina aqui, no CT tape, por isso que tá assim. Então, é isso aí, ó. Tá entrando aqui, ó. Então, você pode fazer com qualquer transformador, tá? Aqui, ó, não aquece nada, ó. Tá tudo frio, tem que trabalhar frio. Se você montou, aqueceu, desmancha, teste os componentes, teste aí, os seus transistores, porque tem coisa errada. Não pode você montar, isso aqui, e os, os transistores, ou o MOSFET, igual o Brasa. Tá errado, é lógico que tá errado. Isso não vai dar certo, nunca, tá bom? Então, essa é a ideia que eu passo aqui para vocês. É isso aí. Monta o seu inversor, coloca esse torodezinho, que vai diminuir aí, o barulho do seu, o zumbidozinho, do seu inversorzinho, até mesmo deixando ele silencioso, tá bom? Gente, valeu, abraço. E aí Obrigado.